Camargo, a Copa BPSL, que valeu também como CAM, durante a expansão do Lusitano, recebeu 107 conjuntos inscritos. Isso foi um recorde? E a que você atribui esse número elevado de cavalos e cavaleiros inscritos? Realmente, dos últimos anos, a gente não tem notícia de uma prova que teve tantos inscritos. 107 inscritos entre CAM, CDI e Copa do Lusitano. Realmente, a gente ficou muito satisfeito com esse upgrade que a gente deu nas inscrições. Uma média histórica, tinha vindo de 60, 65 inscritos. Das últimas três Copas que eu organizei, a média foi de 62, 64 inscritos. Muita gente em elementar e preliminar, se eu não estiver enganado, juntos somavam quase 37 na preliminar, mais uns 17 na elementar. O que isso mostra? Os criadores têm trazido os cavalos novos, série elementar, série preliminar. Realmente, o fato de a gente ter feito junto com o CDI, fomenta, fica bom para todos, o esporte cresce e é uma grande vitrine trazer os cavalos aqui para a Ípica Paulista. Então, os criadores realmente esperam o ano todo para trazer o cavalo na exposição. E tudo facilita, porque o cavalo já está aqui, o mesmo cavalo fez uma prova de morfologia, depois veio fazer uma prova de adestramento. Então, o fato de facilitar o acesso, facilitar a inscrição na prova, essas facilidades que a gente promove, por estar aqui em São Paulo, por estar todos no mesmo ambiente. O fato da recepção, tudo, isso eu acho que agrega e o conjunto de fatores realmente aumenta, cresce o número de participantes. Falando um pouquinho do CDI, o que você tem visto aí nos últimos, gostaria que você fizesse um balanço aí dos últimos três CDIs e uma comparação também que eu sei que você tem rodado aí a América do Sul, julgando. Estamos bem, estamos mal, ainda precisa melhorar? Então, eu tive a oportunidade de julgar no Peru, no Uruguai e na Argentina e a semana que vem estou indo ao Chile, fechar o último CDI do Chile. E realmente o Brasil tem, no nível de equipe, está forte, está bem maior, as notas são beirando aí 69%, 70%. Nesses outros países, 65%, 64% que eu falei, né? Então, mas nós temos o nosso, tem dois países que ainda podem nos causar um pouco de preocupação, que é a Colômbia e o México, né? Que são países que, esse eu não vi, não conheci, mas a gente sabe que tem bons cavalos, né? Mas em relação ao nosso CDI, está consolidando esse percentual aí de 69%, 70% na série São Jorge, né? Que é um percentual alto e a gente torce muito para que dê certo para ter essa vaga olímpica, né?